Uma bebê, uma bebê com apenas 15 dias foi salva por policiais militares após se engasgar com leite materno no início da tarde de hoje no bairro Altinópolis, em Governador Valadares. Em patrulhamento pela região, policiais militares foram acionados por moradores que estavam desesperados com a criança engasgada e sem forças. Um militar deu início à manobra de Heimlich. A criança foi colocada sobre a mão do policial, que deu algumas palmadas nas costas dela, juntamente com a abertura das vias aéreas realizada por outro PM, até a criança voltar a respirar. Logo em seguida, ela foi encaminhada ao hospital municipal, sendo atendida pelo médico de plantão, ficando então sob observação.